E mais de 1.500 detentos deixaram hoje de manhã o Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto. Eles receberam o benefício da saída temporária e devem retornar à unidade prisional até o próximo dia 28. Ainda era noite quando a movimentação começou nas proximidades do CPP, o Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto. Dezenas de ônibus e vans esperavam a liberação dos detentos. Quando amanheceu, a entrada do estabelecimento prisional estava cheia. Aos poucos, aqueles que apresentaram bom comportamento e cumprem os requisitos para ser beneficiado com a saídinha, sentiam de novo o gostinho da liberdade. O CPP tem capacidade para abrigar 1.079 pessoas, mas hoje conta com 1.916. Um dia antes, 55 mulheres do Centro de Ressocialização Feminino também deixaram a unidade. Desta vez, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que parte dos detentos saiu usando a tornozeleira eletrônica. A intenção é monitorá-los fora do CPP, já que muitos deles são de outras cidades, como Santos, Taubaté, Sorocaba, São Paulo. Familiares também chegaram cedo para encontrar seus entes que cumprem pena aqui. 1.550 detentos aqui do CPP tiveram benefício da saída temporária. O direito é previsto em lei e foi concedido pelo juiz da vara de execução criminal, mas não costuma ser bem visto pela população. Eu acho que não é conveniente, já que está lá, deixa aí lá. Porque é só bagunça, vocês vão sair, vão só fazer tragédia só. O medo das pessoas, de modo geral, tem razão de ser. Foi durante uma saídinha temporária que Abner Oliveira Calisto e Rodrigo Costa de Lima assassinaram o delegado Guerino Sulfaneto. O crime aconteceu em junho do ano passado e teve grande repercussão. Por meio de nota, a polícia militar informou que locais de maior incidência de delitos vão ter a intensificação do policiamento. Ele acaba de sair e antes de chegar na casa dele já cometeu outros roubos, outras coisas. A maioria faz isso.